Pinguem superchats, inscrevam-se no canal, que é bastante necessário. E vamos ver alguns cortes, gente, que eu não mostrei ao longo da semana, lá da Mídia Ninja, da Soraya Tronic, por exemplo, enquadrando o empresário da Soja, o pai da Soja, que é acusado de financiar o golpe do 8 de janeiro. Vamos ver juntos. Deixa eu botar desde o começo do vídeo. Vou botar o som. Senhor presidente, senhor segundo vice-presidente, boa tarde para a nossa relatora. Que sim, está trabalhando, sim, está trabalhando. Eu estava ouvindo tudo daqui. É possível trabalhar não estando sentada aqui exatamente. Enfim. Boa tarde, senhora Gino Bedim. Boa tarde aos seus advogados, José Eduardo Rangel de Alckmin e Arlei Gomes Gonçalves. Eu sempre começo fazendo duas perguntas, senhor Bedim. O senhor se considera inocente? Com certeza. Aí sim, eu gostei. Não usou o direito dele. A pessoa que realmente se sente inocente, ela fala. O senhor está se sentindo intimidado aqui ou ameaçado? Neste momento? Ou mesmo fora? Não. Nem um pouco. Senhor Agino Bedim. Eu vou falar algumas questões aqui. Caso eu traga alguma informação errada, o senhor pode me interromper, por favor. Sabe-se que a sua família provém do Rio Grande do Sul. Certo? A minha também. Sua família ajudou a consolidar a economia do estado do Mato Grosso. Seu pai, seus irmãos foram do Rio Grande do Sul. Eu tenho muito orgulho de ser neta de gaúchos, desse povo que desbrava não só o Brasil, mas o mundo. Esse povo cheio de coragem e que chega nesses lugares longínquos em que não havia nada. A minha família chegou no Mato Grosso do Sul por volta de 1905, mais ou menos, de carro de boi. A sua família também deve ter ido. Eu acho que, pelo que eu estudei, sua família chegou lá por volta de 1977 e começou a vida. Com poucos octares, plantando arroz, na dificuldade. Passou pelos governos. Acho que de 1977 para cá também, me desculpem aí se eu errar. Mas foi Geisel, depois foi Figueiredo, depois Sarney. Fernando Collor de Melo, Itamar Franco, Fernando Henrique, Luiz Inácio, Dilma, Michel Temer. E aí chegamos em 2018. Gostaria de saber do senhor. Durante todos esses anos que vocês produziram, investiram, trabalharam duro, de sol a sol nessas terras do Mato Grosso. Quando que foi o pico que vocês realmente ficaram fortes, ricos? Que ano foi isso? Prefiro me manter calado. Mas eu acredito que o senhor não tenha ficado rico nos últimos quatro anos para cá. O senhor não se tornou o pai da soja a partir de 2018, correto? O senhor já era grande. Eu digo isso para colocar aqui... Muito bom, Inquiridor, hein, gente? Passou por uma ditadura, sua família. Passou por ditadura, depois passou por democracia, por altos e baixos, com o fisco de poupança, todo tipo de crise que esse país já viveu. Dizer que o agronegócio se tornou rico e próspero após Bolsonaro é uma mentira. Dizer que Bolsonaro fez a transposição do Rio São Francisco e também que é responsável por tudo que aconteceu de bom nesses últimos quatro anos também é uma mentira. Não é tudo o que eles contam que é verdade. E o senhor foi enredado, o senhor é mais um enredado nesta tela. Bom dia, Lúcia. Por exemplo, a SECOM, do antigo governo, quando enviou em massa um informativo de investimentos e de feitos em vários estados, inclusive no meu estado, o primeiro feito, o recurso vinha sabe de onde? Bom dia, Marco Vermelho. Da bancada. Isso é muito bom, essa fala dela aqui, gente, para tirar o mito a respeito do agronegócio. A Soraya Tronic é uma pessoa que se elegeu em 2018 no discurso bolsonarista, no discurso das armas. E você vê aos poucos que ela está entrando em contato com os congressistas de esquerda e passa a fazer uma crítica ao agronegócio que aderiu ao golpe. Vamos continuar vendo aqui mais um pouquinho. Dá bom dia para o Mago Vermelho e para a Ana Lúcia. Vamos continuar aqui da Play. Não era da parte discricionária do governo Bolsonaro. Tem muita mentira. E o senhor foi enredado. O senhor, aos 73 anos, movido por uma paixão ou por um medo, medo de que suas terras fossem confiscadas. Medo de que precisaria dividir sua casa, tudo seu com os demais. Medo de que todas as igrejas fossem fechadas. Medo de que haveria abertura total de drogas. Medo de que seria fácil descriminalizar o aborto aqui no Brasil. Todo esse medo levou muitas pessoas a acreditar que viria um salvador. Concordo com o senhor quando se fala nos escândalos de corrupção que nós vimos eclodir e que vieram à baila e que me motivaram também para vir fazer alguma coisa por esse país. Mas corrupção, o senhor sabia que não é algo de direita, de esquerda, de centro? Está na falta de caráter da pessoa. E as pessoas muitas vezes mentem ideologias. Então, como o meu tempo não dá, só quero colocar aqui que, em relação ao que nós acabamos de ouvir, Bolsonaro não recorreu da sentença do Adélio Bispo, tá? Para dizer isso para o senhor. Não foi que não deu nada certo. Tem muita mentira em torno de... Tem muita mentira, só dá um Google, tá? Simples assim. Dizer para o senhor também, seu Bedinho, que o senhor foi enredado nessa teia golpista e o senhor aos 73 anos está sendo elogiado, aplaudido, abraçado. Sabe por quê? Porque o serviço deles é proteger o primeiro escalão. É proteger Jair Bolsonaro, é proteger todo o primeiro escalão dos militares, é proteger o primeiro escalão. Sabe quem está rodando, seu Bedinho? É o senhor, que não tem dinheiro. O senhor pode ser o pai da soja, mas o Alexandre de Moraes não vai ter piedade. Ainda bem que o senhor pode. Ainda bem que o senhor não precisa pedir pix, que eu acho que o senhor tem familiares ricos também, que podem lhe ajudar. Ah, eu gostaria aqui de pedir que o presidente Jair Bolsonaro enviasse pix para esses outros patriotas que estão presos e que perderam emprego, que não tem dinheiro para pagar advogado. O senhor tem. Eu quero que o Bolsonaro peça. porque os parlamentares foram abrir pix para Bolsonaro, que arrecadou muito mais do que suas multas e teve a pachorra de investir 14 milhões antes de fechar a vaquinha. E o povo doando. Gente, vão doar para esse pessoal aqui. Eu acho que eu vou publicar uma lista de pix, presidente, desses patriotas que estão... Sabe? Porque os advogados, eles não pagaram os advogados, por isso que eu acho que fizeram aquela baboseira naquele dia lá, daquele julgamento, na hora da sustentação oral, coisa que seus advogados, obviamente, não vão fazer. Mas eles ficaram tão enredados nessa loucura que esqueceram dos seus clientes. Enfim, é um absurdo. Então, tem um monte de gente, eu não vou listar aqui, mas que pegaram 17 anos de cadeia. Então, todo mundo está aqui elogiando o senhor, mas ninguém, ninguém vai sobrar na hora que transitar em julgado uma possível condenação. E o senhor está servindo de bode expiatório aqui, porque nós não conseguimos. A minha vontade era chamar aquele Meyer Nigri, tá? Não era o senhor, não. Não era o senhor, não. Eu queria chamar aquele Meyer Nigri. Então, não vai dar tempo. Olha o que é um bode expiatório. Por intermédio do sacrifício, o sujeito se torna vítima sacrificial e liberta a violência que assombra a comunidade, o senhor. O senhor foi enredando a turma, mas o senhor tinha, no início, uma boa fé. O senhor pode ser ingênuo, mas não vai ser inocente. Seus advogados podem explicar para o senhor a diferença de ingenuidade e inocência. Tenho amigas e tenho pessoas que estão com os bens bloqueados, igual o senhor. Não consegue pagar o plano de saúde. Eu não vi ninguém pedir pix para eles. Então, não se iluda. Não se iluda. Cuide do seu problema, do seu caso. Eu olho em você, eu me lembro dos meus antepassados. Então, o senhor foi enredado como vários outros. Enredado, o senhor foi para a linha de frente, financiando, não? Ou foi para a guerra, ou foi estourar vidraça aqui nos três poderes, mas são os soldados na linha de frente. O restante está aqui. O restante está aqui, ó. Tratando o senhor bem assim como tratou o general Heleno. E aí, só para lembrar. Aquele dia eu não tive coragem, presidente, de falar para o general Heleno que as pessoas perderam peso, perderam cabelo. Imagina o senhor general Heleno perdendo peso. Ele vai sumir. Coitado. E está todo mundo aqui, ó, cuidando de si, porque tem parlamentar envolvido. Nós não chegamos nos parlamentares, seu Bedinho. Para concluir, Sandra. O senhor poderia, muito bem, ó, assumam o grau de culpa de vocês, porque o senhor, enquanto o senhor não falar quem é quem nessa ordem, o senhor vai acabar abraçando mais culpa do que deve, porque cada um tem que responder, seus advogados sabem, na medida da sua culpabilidade. Então, que o senhor, que haja justiça para o senhor, que o senhor responda na medida da sua culpabilidade, que essa turma daqui, ó, responda também. Muito obrigada. Boa sorte para o senhor. Tudo de bom. E que o senhor, como todos os outros, acordem dessa dissonância cognitiva, coletiva, que vocês se enfiaram. Boa sorte. É, rapaziada, o negócio pegou fogo ali na CPI do golpe, gente.